Música Aqui é a do Campanário. Você pode dar uma olhada no Alfred? Ele saiu há um tempinho e não deu notícias. O Alfred tem saído bastante. Vai ver, ele tá combatendo o crime sozinho. Ele foi encontrar o Jacob Kane de novo e insistiu em ir a pé. A essa hora, ele conhece Gotham, né? Você conhece o Alfred? Dá uma olhada nele, por favor. Tranquilo. Tchau. 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 Tchau.